Música Fala galera, tudo bem com vocês? Estamos de volta depois de muito, muito tempo com o Story Vlog Eu acho que esse é o terceiro ou quarto, né? Pois bem, segunda-feira, pós carnaval, que eu passei em casa assistindo série Inclusive terminou de assistir Toy Boy E estou terminando de ler um livro sensacional, que é a lista de convidados Bom, hoje eu tenho que estudar matemática, tenho que resolver algumas questões simuladas Responder mais algumas coisas, mais alguns exercícios lá da plataforma do Próximo Ferreto E vocês vão me acompanhar nesse dia de estudos, beleza? Estou aqui já fazendo um skincare, porque eu não consigo acordar e já sentar para estudar Para vocês tomarem um banho, cuidar de mim, para eu ter mais disposição E é sobre, né? Quem vê, pensa que eu faço skincare todo santo dia Na verdade, quase todo dia Porém, fui dormir com preguiça e não fiz Nossa, isso é tão refrescante para a pele Eu uso esse aqui, ó É uma água micelar, com a Roche-Posay Patrocínio? Queria Mas vamos lá para o que interessa Agora sim, do nada mesmo Um Get Ready With Me Pijama Eu gosto de estudar confortável Porque, afinal, eu fico o tempo todo em um quarto Então, preciso estar muito confortável E estou aqui entre dois pijamas hoje O branco, o azul Ou o todo azul Eu gosto de todos Às vezes eu fico até sem a camisa Só com a parte de baixo Mas como eu estou gravando para vocês, né? Então, é completo E eu vou com o branco Queria fazer aquela transição que faz assim, ó Tchá Daqui vai Tchá Olha, foi E está faltando uma coisa Uma coisa Tcharam Perfume Esse é um perfume que eu estou a dormir E para estudar também Na verdade é um Bar Splash A Virgem E ervas Banho Represcante da A Batinho E eu não estou sendo patrocinado Tcharam Estou pronto para estudar Na verdade, quase pronto Olha a roupa do garoto para estudar Tcharam Nem parece Daqui a pouco eu já tirei tudo, né? Porque faz um calor surreal aqui E é sobre Mas, ó Bem estiloso Como vocês sabem Já viram lá no Instagram Eu não passei medicina dessa vez Então, vou começar a estudar tudo de novo Porém, já tem um tempo que eu não assisto aula A não ser de Biologia com a professora Milena E agora estou assistindo a aula de Química Que é o meu karma Química, nossa Muito difícil para mim Estou fazendo isolada Online Mas, uso a plataforma do Próximo Ferreito Que inclusive vocês tem que pôr em desconto Que é Sereo Próximo No plano com redação E no plano sem redação E assim Não assisto as aulas da plataforma mais Porque não sinto a necessidade de acompanhar a aula No entanto, faço simulados Resumos Vejo resolução em vídeo Porque isso É que para mim está sendo Mais satisfatório Mais proveitoso E assim Esse ano estou testando Uma nova coisa Não é um método Mas Estou testando aromaterapia Esse óleo aqui Que ajuda no foco É o de alecrim É um óleo essencial Porém, eu estava usando de uma maneira errada Já tem algum tempo Eu coloquei na água Sacudia e espirrava no quarto Com spray Porém, minhas folhas Meus resumos Ficavam Todos manchados E aí entrei em contato com a moça daqui De tapetinga Que vende esses produtos De aromaterapia E ela me disse Que é melhor pegar um algodão Colocar duas gostas do óleo de alecrim E ficar Inalando por um tempo Tem uma semana que eu estou fazendo isso Estou gostando Não sei se é efeito placebo Mas está funcionando Ela até me indicou Esse rolão aqui Que tem alecrim Limão tai chi E vetiver Eu passo nessas regiões Do curso E na região do timo O cheiro exala pelo quarto Assim Deixa a pessoa mais calma Provavelmente melhora o foco mesmo Porque eu tenho conseguido estudar Tranquilamente E está sendo uma experiência nova Estou gostando bastante Então O desses dois Ambos são de alecrim Porém Um É com gota E o outro é rolão Vai já passar no corpo mesmo Deixa até isso aqui Vamos começar a estudar Já estou aqui ligando Agora falando para o supergito Para buscar as questões Já estou aqui Ablindo Ablindo Nossa, Gabriel Abrindo a plataforma Do professor Ferreto Um momento Tenho que colocar minha senha Novamente Eu não sei Foi Tomei um susto Pensando que não ia Mas aqui já estou na plataforma Venho na opção Plano de estudos Na verdade vou ver Se minha redação já foi corrigida Mandei minha primeira redação Para a plataforma Vocês vão ver agora Se foi corrigida E vão ver minha nota Não Correção ainda está pendente Mas é devido também Ao recesso de carnaval Hoje é 28 E vou lá para o plano de estudos Estou fazendo esse extensivo de medicina Começou agora Dia 13 de fevereiro E como eu estou começando O dia respondendo questões de matemática Todo dia questões de matemática Assim de 15 a 20 questões As cachorras latindo E aí da primeira semana Eu respondi tudo Foram 46 questões Da segunda semana Eu vou responder Essa lista aqui de radiciação São 17 São 6 questões Vou responder todas essas E também vou responder De fatoração em produtos notáveis Como vocês podem ver Como eu expliquei Eu não assisto ela Então vou partir para as questões Já que eu já vi semana passada Esses assuntos aqui No resumo Então 6 questões de lá Mais 17 daqui São os exercícios Que eu vou fazer de matemática Hoje O legal é que tem resolução em vídeo Se eu errar alguma questão aqui Eu posso partir para a resolução em vídeo E outra coisa É que eu não respondo diretamente Na plataforma Eu baixo aqui o PDF Assim o primário No caso matemática básica E eu posso também baixar o específico Que é só de radiciação Assim o secundário Vem aqui ó Tcharam E clico em baixar Viu? Formou o PDF Eu adoro isso na plataforma Do Bruce Ferrito Ai ai Tô aqui deitado Porque já respondi as questões De matemática Tô descansando um pouco Antes de Antes de corrigi-las Mas olha Matemática básica É pesado Não adianta nada Saber outros assuntos E não saber matemática básica Toda vez que eu volto Para essas listas De matemática básica Eu percebo Que sempre falta Eu absorver Uma coisa E eu me estresso Agora sim O que me salva É que na plataforma Do Bruce Ferrito Tem a resolução Em vídeo E ai Vou corrigindo E fazendo anotações Estava A depender Da questão Eu faço ali Um post-it Coloco na parede Para me ajudar Nas outras questões Nas futuras questões E é isso Vou levantar Porque Tem mais conteúdo Daí pela frente E ainda tenho que Corrigir o simulado Eu respondi o simulado Bem exato O primeiro simulado deles E minha correção Vai ser a seguinte Não dá para corrigir Tudo de uma vez só Vou corrigir hoje Biologia E química Amanhã física E matemática Depois geografia E história E fica faltando Filosofia E Linguagens E é isso Não sei se é porque Eu fui acordado hoje Mas eu estou me sentindo Indisposto Na verdade E já estou aqui Com o Energético Um TNTzinho Já saí com o Guaraná Para ver se me dá um Um up E é isso Vou corrigir as questões agora Aqui ó Quando eu vou Corrigir as questões Na plataforma Do Broso Ferreto Eu não preciso Ir no botão Plano de estudos Para acessar a semana Eu já venho direto Aqui em questões E para eu achar O assunto que eu estou estudando É muito fácil Seleciono A matéria Seleciono aqui O assunto da matéria No caso Matemática básica E seleciono O subtópico Que é Radiciação Vou em filtrar E aqui já estão todas Agora se eu quiser achar Uma questão Específica É só pegar o código Que tem em cada questão Por exemplo A questão 54 Em M de matemática 0054 Filtrar E apareceu aqui Está vendo? Eu adoro esse sistema Da plataforma Opa De nada Uma questãozinha De matemática básica Nível difícil Com percentual de acertos 25,6 Todo mundo foi na A Inclusive eu Mas a resposta era C KKK Já estou aqui Com o simulado Do Guia Exatas Como vocês podem ver Eu errei Muitas questões Confesso que a maioria Foi por falta de Atenção mesmo E assim Como eu disse anteriormente Vou corrigir hoje apenas Biologia e química Essas 10 primeiras questões Foram de biologia E Da 11 até a 20 Foi de Química E vamos lá Já vai dar Uma hora da tarde E já almocei Estou aqui descansando um pouco Para começar a estudar E aí Como eu tenho Estudar história Grécia Não assisto a aula Vou ler os meus resumos E vou partir para as questões Depois Depois vou corrigir tudo Atentamente Detalhadamente E vou partir para física Talvez na verdade Estude primeiro física Do que história E aí física Eu também não assisto a aula Só se for necessário mesmo Vou estudar cinemática Os conceitos mais básicos assim E vou usar Esse caderno aqui Que eu chamo físico Eu já fiz curso com eles E as anotações São muito bonitas Bonitas e organizadas Então para realizar É ótimo É para isso É sobre Também já peguei aqui Os resumos de Roma Que eu estudei essa semana Roma também Estão todos aqui Inclusive Se você quiser adquirir Os meus resumos São 550 resumos Por 50 reais Estou em PDF E eles são bem organizados Olha para isso Amo, amo, sou Ah Eu acho que vocês aí Estão em dúvida Chegaram a se questionar Minhas anotações Na correção do simulado Eu faço essas fichinhas aqui Que Na verdade Em teoria É para eu revisar Todos os dias Mas nem todo dia Eu faço isso Eu esqueço Por exemplo Aqui tem a pergunta No flashcard E aqui a resposta Tem Três grupinhos aqui De quatro Se eu acertar Marco aqui Porque aqui significa Dias Semanas E meses Se eu já marquei Os quatro dias Acertando Vou Revisar esse fichinho aqui Uma vez na semana A semana que eu acertar Eu marco Se eu não acertar Eu não marco É assim Aprendi isso Com essa parte aqui Com o Tazos Rodrigues Lá do chão físico Adorei esse método E estou usando Deixa eu ver Então tem uma aqui Já está marcada Está vendo Duas vezes E agora vamos lá Vamos estudar Valeu Magic 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 Velho, bem que eu disse que é impossível ficar o dia todo aqui com o pijama Porque faz muito calor aqui na Bahia E aí, na verdade, começou a tarde agora, né? Vai dar três horas E eu não consigo mais ficar de pijama Só na hora de dormir agora E nem na hora de dormir, na verdade Acabei de tomar um banho aqui Já estou com as questões de física Para responder agora E com as questões de história Se der tempo, assim que eu terminar, eu vou fazer uma corrida Básica, né? Para endorfinar um pouco E na hora que eu voltar da corrida, eu corrijo as questões I never thought I'd find a love like in the movies Where everything fits perfectly right into place And even though it's not always happy ever after I'm so glad that you're here to stay I'm afraid that you're just like an angel Your lips are something from the devil Even sweeter than I could have imagined Well, you are Magic Música São cinco e meia agora Já terminei de responder as questões de Matemática, Física e História Nossa, eu iria responder apenas 15 questões de História A lista tem 40, né? Ou são 50 Só que eu coloquei nesse time-lapse aí, que vocês viram E eu respondi 30 questões Só parei porque eu preciso fazer outras coisas também E eu vou correr pra não ficar tarde E assim, eu quero fazer time-lapse agora sempre Porque o salário fica de lado lá filmando E eu foco em responder as questões Gostei bastante disso Agora eu vou conectar aqui o Cabo HDMI Notebook, televisão Para eu assistir uma aula de prosa e poesia do Professor Alencar Tá na plataforma do Professor Ferreto Que inclusive vocês sem desconto Ao usarem o cupom SEREIOPRÓXIMO Viu? Ah, e não esqueçam também de me seguir lá no Instagram Que é SEREOPRÓXIMO também Mostro minha rotina, dou dicas de estudos E é isso Já conectei aqui o notebook à televisão E como vocês podem ver aqui na plataforma do Professor Ferreto É tudo bem detalhado, olha pra isso Aqui tem a sessão de aulas A de redação, que é nova Provas comentadas, são as provas do ENEM Plano de estudos Questões, como eu mostrei anteriormente Estatísticas Simulados Comunidade Pode ter interação por aqui Tem a área do aluno, caderno de questões Quando você erra uma questão você pode mandar pra cá Pra ver depois E aqui a parte de aula Eu estou na parte de literatura Vou assistir aqui rapidão Prosa e poesia Tem um roteiro de aula, caso eu queira acompanhar E é isso Assim que eu assisto a aula Eu marco uma assistida E dou as 5 estrelas, né? Porque todas as aulas merecem 5 estrelas Já estou aqui pronto pra minha caminhada A noite já, já escureceu E assim ó Começo de semana Hora de ser fitness Voltar a ser fitness no caso, né? Porque o Projeto Medigato tá aí Na hora que eu voltar Vou responder as questões Na verdade vou corrigir as questões Para depois eu ler meu livro E assistir o jogo da Discord no BBB Acabei de chegar aqui da corrida E agora vou corrigir as questões de física História eu não vou corrigir com vocês Porque eu vou fazer chamada com meu amigo Para estudar Mas no próximo vlog Eu mostro fazendo isso Me reunindo com alguns amigos Para estudar Via Google Meet Eu tô pensando aqui no quão longo foi esse vídeo, viu? Acho que eu nunca fiz um Stereo Vlog Com essa duração Mas eu gostei da experiência Inclusive Esse lance de fazer time-lapse Me ajuda a focar mais nos estudos Até mais que esses Como é que é o nome disso aqui? Olhos essenciais Então Mesmo que eu não poste aqui Eu quero postar aqui mais vezes Mas mesmo que Eu não faça sempre o time-lapse aqui Eu quero fazer lá pro Instagram Porque Isso me motiva a estudar Percebi isso hoje E Eu vou encerrar o vídeo por aqui Tem algumas questões para corrigir ainda Mas Estou muito grato Por você que tenha assistido esse vídeo até aqui E tem uma coisa pra te pedir ainda Que vocês se inscrevam no canal Ative o sininho Curta esse vídeo Para que ele alcance mais pessoas Comente o que você achou desse vídeo aqui E também me siga lá no Instagram Tá aqui Arroba serei o próximo, viu? Muito obrigado Valeu